O concurso faz parte da programação da Festa da Uva 2015. Para falar sobre o assunto, eu converso agora com Felipe Magro, engenheiro agrônomo da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Turismo. Felipe, como que funciona o concurso? Bom, o tema do concurso desse ano, na sua terceira edição, é Jundiaí, tradição no cultivo da uva niagara. Bom, a gente espera com isso familiarizar a população jundiaiense com a uva que é mais tradicional na nossa cidade. Atualmente, o cultivo da videira niagara ocupa mais de 95% do cultivo daqui do município. Bom, cada participante pode se inscrever com até 5 fotos. Essas fotos, as dimensões de 30 por 45 centímetros. Dessas 5 fotos, uma escolhida para a premiação. Vai ter uma banca, uma comissão julgadora que vai avaliar essas fotos e cada pessoa, então, pode concorrer. Bom, como regra, não pode participar pessoas de outros municípios, tem que ser residente aqui em Jundiaí, e a foto também tem que ser tirada aqui no município. Tanto que é necessário, por exemplo, mencionar o local, no verso da foto de onde ela foi tirada. E até quando que as pessoas podem se inscrever? O período de inscrição já está em vigor e podem ser inscritos até o dia 5 de janeiro. E quais os prêmios para os grandes vencedores? Então, ao todo, serão 10 fotos premiadas. Além dessas 10 fotos, outras fotos poderão ser expostas durante a festa da uva. Sendo que do quarto até o décimo colocado, recebe uma menção honrosa. Os três principais prêmios, para o primeiro colocado, uma câmara profissional, segundo colocado, uma semiprofissional e terceiro colocado, uma câmara digital. Então fica aí o convite para todo mundo participar, né, Felipe? Com certeza. É um concurso que tem inscrição gratuita e está aberto para toda a população jundiaíense. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. Amanda Leal para o Jornalismo da TVE Jundiaí.